As relações bilaterais Rio Grande do Sul e Chile foram reforçadas nesta terça-feira. No Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite recebeu o embaixador do Chile no Brasil, Fernando Aristia. Políticas públicas, investimentos e cooperação foram temas do encontro. O Chile tem 17 milhões de habitantes e exporta 27,7% do cobre consumido no mundo. Falamos sobre eletromobilidade, falamos sobre políticas de gestão de novos projetos para a gente jovem, especialmente startups. Falamos sobre temas de contratação de pessoal de alto padrão. As trocas comerciais entre o Brasil e o Chile são de 10 bilhões de dólares por ano. O maior investimento chileno no país está no Rio Grande do Sul, a planta industrial de celulose da CMPC, no município de Guaíba. O Chile tem boas iniciativas em governo, como o processo de seleção para cargos em altas autoridades, que nos interessam conhecer nossas ferramentas e esses mecanismos como operam para que a gente possa buscar inspiração e referência para modernizar a gestão pública, assim como também atividades empresariais que já se desenvolvem no nosso estado com empresas chilenas e que nós temos todo o interesse de criar as condições para que elas ampliem os seus negócios aqui, gerem mais emprego. O governador manifestou a disposição de incluir o Chile nas missões oficiais internacionais do Rio Grande do Sul.